Em guerra, uma coisa é brigar com o inimigo externo. E a gente tem um interesse gigantesco na Amazônia do mundo. Agora, a outra coisa é ter inimigo interno. E essa questão amazônica divide, ou pelo menos você tem reproduzido aqui internamente, o discurso de alguém que está em Londres, o discurso de alguém que está na Alemanha, o discurso de alguém que está em Nova York, como se fosse exatamente um estrangeiro falando. Como é que será exatamente essa coisa de esclarecer as questões amazônicas, talvez primeiramente para os brasileiros? Pois é, eu acho que primeiro o brasileiro, para que ele não assuma essa condição de vilão. O problema é que eles aparelharam há décadas, não começou ontem, em 10, 20, 30 anos. Eles capturaram e coaptaram estudantes de comunicação, estudantes de direito, de geologia, e levaram para fora, para catequizar. E o brasileiro, a gente sofre do complexo do colonizado. É até engraçado a gente ver essa elite brasileira seguindo essa narrativa do meio ambiente. É como se fosse no tempo colonial, aqueles que queriam pertencer à corte, puxavam o saco do pessoal da corte, mas com o mesmo discurso, mas sem pertencer à corte. É o que eu vejo. Está implantado, esse pessoal prega a narrativa que é implantada e divulga que vive a verdadeira. Com essa narrativa que eles colocam, né? Que a de hoje é o aquecimento global, esquece. Hoje é mudanças climáticas. E querem colocar sobre os ombros nossos, dos Amazônia e do Brasil, a responsabilidade de salvar o planeta. Você não pode salvar o planeta quando você tem mais da metade da sua população vivendo sob condições de pobreza. A realidade nossa qual é? Essas ONGs manipularam, manipulam e talvez continuem manipulando. Eles infiltram no meio da mata. Vamos lá, começar pelo começo mesmo lá. Os grandes fundos internacionais, que são abastecidos por empresas de petróleo, gás, agronegócio, vão para o fundo que vai para as grandes ONGs. E a Greenpeace, WWF, chega até o ISA, aqui com tantas outras, que vão pegar aquela ONG que é o último elo da corrente, aquela que aparece. Que ela se mete no meio do mato. Eles são mal educados, pedantes, porque eles atropelam o Estado, eles ignoram as leis do Estado, eles penetram direto na mata, criando e pregando sua narrativa. Que é essa da conservação total. E passam a lidar com a comunidade. Catequismo, meia dúzia, no caso, dos índios, que vão falar em nome. E escondem o que se passa de verdade. A Amazônia tem, segundo o Unicef, 54% de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Temos mais de, hoje, já mais de 9 milhões de lares sem condição de comprar a sexta baixa. Essa é a Amazônia. Não é a Amazônia do Leonardo DiCaprio. Não é a Amazônia do Macron. A nossa Amazônia, a Índia, não tem os seios pontudos. A nossa Índia tem os seios murchos, que não tem um pingo de leite para amamentar seu filho. E os índios, coitados, estão sendo raquíticos, porque sofrem a penúria do isolamento. Eles detectam, são três coisas. Antigamente roubavam minério, era isso. Depois, a biodiversidade, também era isso. Agora não. Agora eles querem demarcar para fazer da Amazônia a grande dispensa de recursos naturais do futuro. Ou então eles vão onde o progresso vai passar, para que crie a indústria da indenização. Milionárias. Ele tem essas informações, os estudos, a FUNAI manipulada, o IBAMA manipulado. Aí, não, vamos pegar o estudo da área. Aí bota na ONG, exatamente, que já fez o estudo, que tem o geólogo infiltrado lá na FUNAI e lá no IBAMA. Que é pago para fazer o estudo como eles querem. É uma luva casando com a mão. Terrível. Nós estamos realmente dominados, Piotr. Deixa eu só pegar com licença os colegas. O senhor falou da pedância dessas ONGs que atuam na Amazônia. Pedância em relação ao governo brasileiro? É tudo. Eles não estão nem aí para governo. Não estão nem para governo. Estão se lixando para governo. Eles vão para lá e acabou. Eles vão direto. Tem locais que brasileiros... Eles decretaram aquilo, digamos, uma área internacional. Área internacional. É por isso que eles falam muito em nação, né? Nação indígena. Nação indígena, eles falam muito. Eles querem uma nação indígena. Porque não é etnia, é narração. Então, nós não podemos deixar isso prosperar. Eles invadem o mato. E noé de hoje, vou repetir, 30 anos, 40 anos. Eles invadem, se instalam lá e brasileiro não entra. O Isa tomou conta do alto ovo negro. Brasileiro não entrava. E sabe o que é do alto ovo negro? Cabeça do cachorro. Esquece o diamante, esquece o ouro, esquece o todo. 93% da reserva mundial do Nióbio está na cabeça do cachorro. 93% da reserva do Nióbio. E o Isa faz tudo isso. E agora mesmo, ele está por trás. Mas o Isa é um subproduto já. Ele não é a mais. Até acima dele tem WWF, tem Greenpeace. E esse pessoal, nós vamos dar nome aos bois, levar e saber o que fizeram com esse dinheiro. Nós estamos com a ONG aí agora que pegou 24 milhões e gastou 19 entre si. E assim, nababescamente, a Fundação Amos Sustentável lá do Amazonas está dando uma festa na Ilha da Madeira, em Portugal. Uma atriz famosa deu uma notinha que estava indo para a Ilha da Madeira, convite da Fundação, porque ela ama a Amazônia. Porra, ama a Amazônia nada, vai para o meio do mato para te ver o que é. Quem ama a Amazônia é o caboclo, é o ribeirinho, é o pescador que está ali guardando. É o guardião. E coitado, hoje sofre. Ele é expulso da sua terra e vai viver na fronteira da reserva como inimigo.